Quando você vai decidir por um determinado investimento, você tem que primeiro definir qual é a sua estratégia, o que você quer fazer com aquele dinheiro no tempo e por qual é o objetivo daquele investimento. Então, por exemplo, se você for optar por investir num fundo de ações, você normalmente vai estar querendo um prazo de investimento mais longo, porque ele na verdade tem o que a gente chama de volatilidade, ou seja, flutuação do preço das ações no tempo. Então, não é um tipo de investimento para você ganhar no curto prazo. Então, neste caso, aplicando em fundos de investimento, o seu objetivo é ganhar valor no tempo, mas nesse tempo num prazo longo. Por outro lado, se você optar para prazos mais curtos e com uma volatilidade, ou seja, uma flutuação na cota do fundo menor do que em relação aos fundos de ações, os fundos mais adequados seriam os fundos de renda fixa. Qual é a variação de cota no fundo renda fixa? As prováveis alterações em taxas de juros ou em taxas de títulos privados. Isso faz o título de renda fixa também flutuar. Portanto, você também não deve esperar que mesmo no curto prazo, um fundo de renda fixa dê sempre a mesma rentabilidade mês após mês. Portanto, quando comparamos um fundo de ações e um fundo de renda fixa, a gente tem que ter em mente que são objetivos totalmente diferentes. Fundos de ações para o mais longo prazo e com um valor agregado maior no tempo e os fundos de renda fixa para um prazo menor de um até dois anos, com uma rentabilidade também menor do que os fundos de ações. Legenda por Sônia Ruberti